Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo da WRKits e você deve estar sabendo que está rolando a Black Friday WRKits desde ontem meio dia, então preços excepcionais, 50% de desconto e olha só, os nossos cursos na Hotmart que a galera tem muito interesse em fazer, muitos já fizeram e aprovaram bastante. O curso de datasheets, interpretação e leitura, como eu vejo os datasheets, que tem aulas inclusive que são mini cursos dentro do curso muito bacana mesmo, o curso de datasheets você vai lá no link que eu vou deixar aqui embaixo, acessa o link e aplica o cupom de desconto BFWRKits, BFWRKits, BF de Black Friday WRKits, aplica esse cupom de desconto, também está aqui embaixo o cupom você ganha 50% de desconto, preço excelente, curso Proteus, interpretação de circuitos, projeto de layouts de circuito impresso sensacional, você aplica o mesmo cupom BFWRKits e tem 50% de desconto para estudar conosco nesses cursos exclusivos na Hotmart então os links estão aqui na descrição, corra, é só mais por hoje hein, sexta-feira, Black Friday WRKits, só mais hoje, aproveite essa oportunidade e adquira já os cursos, também tem o curso de osciloscópio, esse não tem desconto porque é lançamento do mês mas se você adquirir ele, você tem a chance de concorrer a um osciloscópio novo TBS-1102B da Techtronics link também está aqui embaixo, e nossa loja, a linha virtual, nós temos apostilas, nós temos e-books, nós temos os softwares os softwares WRKits, todos com 50% de desconto para a galera nesta Black Friday então corra, é hoje hein, só mais hoje, Black Friday WRKits, está dado o recado, aproveite esta promoção 50% de desconto, abração e até o próximo vídeo, dúvidas aqui embaixo e os links eu vou deixar aí como eu mencionei, abração!